Fala gente linda, gente maravilhosa do meu canal, hoje eu estou muito feliz e quero compartilhar com você a minha felicidade que está aqui Ganhei um presente para a Horta e a gente vai descobrir o que tem aqui dentro dessa caixa Eu sei que é coisa boa, muita coisa linda aqui para a Horta Mas antes para o nosso vídeo chegou uma parte muito importante que eu amo aqui do canal Que eu sempre faço, é mandar um abraço para você, para sua família se você for sorteado aqui Que tem muita gente, eu separei alguns nomes aqui O primeiro é um casal no Instagram que me chamou lá, Bruno Figueiredo e Maria Laura de Minas Gerais Um abraço bem abraçado para vocês Vamos lá, como plantar com Emanuel Cruz, Carol dos Santos, Rafael Lira, Isaac Ribeiro, Xará, Mené Souza e Ivanei Ivanei que disse que o nome dele era complicado, um abraço bem abraçado para vocês Agora, mas antes para o nosso vídeo manda aquele like, compartilha esse carro de paraquedas Já vem se unir nesse projeto que ele é lindo e maravilhoso, vem comigo Pessoal, hoje eu estou muito feliz, como eu disse, todo dia motivo de felicidade porque a gente está vivo Porque a gente pode contemplar a natureza de Deus, isso é maravilhoso E eu estou muito feliz, porque primeiramente eu ganhei um presente, como é bom ganhar presente E eu estou muito feliz pelo carinho dessa empresa, eu nem sabia enviar um e-mail para mim dizendo que eu ia ganhar Alguma coisa e eu respondi lá e eu não sabia que ia vir com isso aqui, eu não sei Então a gente vai descobrir, eu e você, tudo que eu for ganhar aqui a gente vai descobrir junto Porque nós somos uma grande família Então estamos juntos e misturados Eu vou botar a minha câmera ali com o meu super tripé E a gente vai descobrir o que tem dentro dessa caixa aqui Espero que tenha muitas sementes Pessoal, chegamos agora no momento especial que a gente vai abrir isso E eu gostaria de dizer uma coisa, obrigado Isla por esse carinho Não somente comigo, mas também com outros criadores de conteúdo E a gente agora está com a nossa super faca E a gente vai cortar para ver o que tem aqui dentro Deixa eu ver aqui Vamos lá Pronto Olha isso aqui Olá Isaac, como você é bom? Oi caramba Olha só o que eu ganhei Além de mandar Essa carta maravilhosa aqui Mandaram também isso aqui Tomate sorbeto Alface talai frisê Mini pimentão Caiolinha Acho que é isso aqui que se chama Ganhei isso daqui, muito obrigado pelo carinho Vamos lá ver esses negocinhos aqui Olá Isaac, como você vai? A Isla sempre tem uma recepção incrível E vamos lá O que tem dentro disso aqui? Vamos ver O que tem dentro disso aqui? Será que a semente está um pacote muito grande para a semente? Vamos lá Deixa eu ver Vamos abrir junto Caramba, é um relógio É um relógio de tomate Olha que coisa da hora Botar a pilinha Botar a pilha nele Pilha acho que padrão E agora eu tenho um relógio de tomate Fora os tomates que eu tenho ali Agora eu tenho um relógio de tomate Caramba, muito lindo o relógio Obrigado mesmo Agora tem mais coisa Vem comigo Vamos fuçar o que tem dentro dessa caixa aqui Opa Ah não Caraca, como que eu queria isso daqui Isso aqui é a caneca da Da Isla Olha só que coisa linda isso daqui Eu queria há muito tempo Desde o ano passado Essa caneca Caramba, muito obrigado Isla E ela é linda Você vê as cores vivas nela E agora eu vou tomar meus sucos Meu suco de melão Que meu melão já está pronto Vai ser o próximo vídeo aí, hein gente Grava aí É um melão diferente Olha só, deve ter mais coisa aqui dentro E as sementes Caramba, olha só É da linha Max E a marca Tipo assim É a linha De semente mais top É a linha Max Não, é a linha Pro Que a Isla tem Tomate sorbeto Alface E esse pimentão aqui Olha o tamanho dele Ele é extremamente doce Eu catei muito Eu catei muita semente dele Lá na Na super colheita Que eu fiz lá Cara, e são produtos De extrema qualidade Se as nossas sementes já derraminam Imagina essa linha aqui E veio três E veio três Esse daqui Deixa eu ver se veio mais coisa Acho que não veio não Só veio isso aqui E já está bom demais Então esse aqui foi o presentinho Que a Isla enviou pra mim E com certeza eu vou plantar Isso aqui E quando eu for plantar Eu vou fazer um vídeo Eu estou muito feliz Porque eu não imaginava Eu não pedi Simplesmente foi um carinho E a caneca é demais, gente E eu estou muito feliz Pela conquista Que o canal tem conseguido Atingir muitas pessoas Primeiramente é graças a Deus Que isso é uma terapia Plantar Você colher É uma terapia Então não deixe de fazer isso Na sua casa Porque vai melhorar O seu dia a dia Vai deixar a sua rotina Mais feliz Então essa é a dica Do Isaac Horta em Apartamento Olha que coisa mais linda Família é linda Chegamos no final De mais um vídeo Agora eu vou botar O relógio Lá no meu quarto A caneca Eu vou usar agora Pra tudo E as sementes Eu vou plantar essa semana Mas eu vou fazer vídeo E eu faço um pedido Pra você Construa uma horta Tenha um contato Com a natureza do criador Isso é maravilhoso É uma terapia Fora que você não sabe A delícia que é Produzir o seu próprio alimento Você colher um fruto Você colher uma hortaliça Você colher uma laranja Tudo isso você pode ter Em espaços desse tamanho aqui Se você gostou do vídeo Compartilha com seu amigo É um vídeo de muita felicidade Porque é o carinho Que a empresa tem pelo meu trabalho Não estou ganhando nada com isso Realmente é carinho E o pessoal sempre me pergunta Isaac Onde eu posso comprar semente online Online é o site da Isla.com E a Feltrin A Top Cerde não tem Eu não encontrei Mas a Feltrin E a Feltrin.com Você clica Feltrin sementes E Isla Também semente Você vai encontrar lá Um bilhão de sementes Que vai servir pra sua horta Que são de qualidade Outras marcas Eu não conheço Então não vou indicar Mas meu amigo Não se preocupe Você pode encontrar Coisas pequenas Você pode fazer Uma horta incrível Então faça esse projeto Hoje na sua casa Fica na paz de Cristo e Jesus Grande abraço Seu amigo Isaac